Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da Lore do futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40 mil. E hoje o vídeo vai ser um dos mais pedidos aqui no canal, porque tem um pessoal que realmente queria saber. E eu escuto aqui todos os comentários. Escuto não, né? Eu leio todos os comentários. E foi o mais pedido de todos, disparado esse assunto. Eu inicialmente não ia fazer esse assunto, porque ele é um pouco maçante. Mas tudo bem se o pessoal quer. Eu vou falar sobre isso aqui, afinal, é uma democracia. I love democracy. Então, vamos falar sobre como tu transforma um ser humano normal em um astarte, um fuzileiro espacial, uma obra-prima de tecnologia, bioengenharia e um pouquinho de magia, que faz um ser humano virar uma máquina de matar, perfeita para qualquer situação de combate, praticamente sem precisar dormir, praticamente sem precisar se alimentar ou beber água, lutando por dias e dias a fio, sem cansar, num planeta que não tem atmosfera, num planeta tóxico para o ser humano, num planeta com irradiação, ele consegue sobreviver. Como isso é possível? Aprenderemos hoje. E eu disse, esse tema é um pouco maçante, vai ter alguns, assim, que eu não vou ter imagem sobre isso. E eu decidi trazer, separado em tópicos, e cada tópico, meio que uma pergunta. Mas antes, para aqueles novos aqui, o que é um astarte? Um astarte, meu amigo, é o símbolo do 40 mil. É um símbolo que esse não é um universo fraquinho. Que, ah, o vilão malvadão, deixa implícito que ele matou algumas pessoas inocentes, mas é off-screen, é fora da câmera, tu não vai ver isso. E também, não é aquele super soldado genérico, de qualquer sci-fi. Ah, esse soldado é maior, melhor e mais forte, simplesmente porque ele recebe ali um tratamento especial, experimental. Não, 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 não tem nada disso aí. E também, não tem, ah, ele passou por um processo de transformação difícil para virar um super soldado. E ele vai ficar mentalmente abalado. Não, não, e não. Aqui é 40 mil. Aqui não tem perdão e misericórdia. Tema não, inimigo da humanidade. Porque a sua morte vai chegar pelas mãos dos anjos da vingança. Os Astartes são os nossos fuzileiros espaciais. Um ser humano transformado em um super humano. Graças a um processo bem, bem descrito. E junto com esse processo de mudança biológica, ele também recebe um treinamento de psico-hipnose, um treinamento intenso e uma doutrinação praticamente religiosa no culto imperial e no culto ao deus imperador, onde ele vira realmente um bastião de defesa e ataque para o ser humano e ele vai lutar para sempre se tudo der certo ou até a morte em batalha. Muito bem, antes você tinha minha atenção. Agora você tem a minha curiosidade. O que é essa máquina perfeita? Muito bem, um Astartes é um ser humano que recebeu os implantes da semente genética. Ok, o que é uma semente genética? Bem, a semente genética, essa é a obra do imperador. Ele criou 20 filhos perfeitos, alguns melhores que outros, nem todos eles eram exatamente perfeitos. Os seus primarcas e os primarcas, eles possuíam uma finalidade acima de todas, eles eram os líderes e a ferramenta que criariam as legiões, as legiões de super soldados que iriam poupar a vida de você e eu, membro da guarda, porque precisaria de mil membros da guarda para destruir uma fortaleza inimiga. Com 100 super soldados você consegue fazer a mesma coisa e os 100 super soldados, praticamente todos, saem de lá. Então, eles são uma ferramenta indispensável para ajudar a humanidade a adquirir as estrelas, o nosso destino manifesto, conquistar o universo. Para isso, ele criou esse projeto de engenharia incrível e ele criou a base, o molde, que são os primarcas. E os primarcas, neles, a gente tem um código genético especial e um órgão, uma espécie de célula-tronco, mas não é só biológico, é meio que uma nanomáquina, é um robô microscópico junto com biologia que consegue produzir, baseado no DNA, esse código genético dos primarcas, um gene, um órgão, um tecido orgânico, e esses tecidos orgânicos, quando aplicados em um candidato que é compatível com a genética, ele vai lentamente mudar o código genético do recipiente. Tá, tô falando muito genético, não entendi. Tudo bem. Tu implanta o código genético dos primarcas através desses implantes em um voluntário. E esse voluntário vai receber essa carga, essa mudança, e ele vai transformar o seu corpo em um similacra. O que é um similacra? É uma coisa parecida com a outra, só que menor e não tão... É que o similacrum é uma palavra derivada do inglês pra falar sobre representações e figuras de Deus. E aí, tipo, tu não vai criar uma imagem igual a Deus, e aí tu crie uma imagem tão menor e reduzida pra representar. E dessa palavra do inglês foi derivada em português. Eu não sabia. Eu pesquisei pra trazer pro vídeo de hoje, mas uma palavra a mais aí pra você que tem a redação no vestibular. Então, similacra é o quê? É uma representação menor de algo maior, algo grandioso. E no caso aqui, os super soldados são mini primarcas, então. Basicamente, sim. Eles são uma versão menor, mais fraca e não tão potente quanto o primarca em si, mas os primarcas eram apenas aqueles 20 e os super soldados vão ser as legiões que o seguem. Então, tá. Então, a semente genética é tu mudar a genética de um ser humano e transformar ele em algo parecido com aqueles primarcas que são os pais genéticos deles que doam a semente genética pra criar as legiões. Então, é isso. Beleza. Ok. Entendi. Então, tu simplesmente transforma alguém em uma cópia do primarca. Sim. Praticamente isso. E, ok. Essa parte é isso. Tu pegar já é mais que o suficiente. Não se apegue em pormenores porque o processo aqui é longo e se tu ficar detalhe por detalhe é que tu vai queimar tua cabeça hoje. Então, não se preocupe. Como tu vai selecionar um super soldado? Ué, privado Ernest por que que tu tá com a mão levantada? Privado, por favor pode falar. Nós nos voluntariamos, senhor. Queremos participar da batalha. Os membros da guarda são os melhores homens da galáxia. Vamos lutar e virar os Astarte pelo Deus Imperador. Parabéns, privado Ernest. Tu tem muito, muito futuro aqui. Pelo menos até de ser colocado no campo de batalha. Mas, enquanto isso, infelizmente, por mais bravo e resistente que são os soldados da guarda, não, não, não. Vocês são velhos demais para se transformar em um Astarte. Na verdade, o processo é muito, muito mais eficiente quando feito em crianças. Mas, uma criança de qualquer idade, um bebê recém-nascido, não, não, não. A idade ideal para a transformação é em torno de 10 a 12 anos. Não mais que isso. E, nessa idade, a criança vai receber os primeiros implantes que vão começar a transformar o seu corpo em um super soldado. Peraí, tu tá me falando, então, digamos ali, os Grey Knights, certo? Que soltam os novos recrutas antes deles receberem qualquer implante em uma jornada de andar quilômetros e quilômetros sem água, sem comida, numa lua de Saturno. É uma criança que eles estão fazendo isso aí. Se a criança morre no caminho, ele se me deixa morrer. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Em outros universos, como eu disse, que são bem, bem, bem mais light, tu tem, ah, o Darth Vader matou os padawans numa cena, tipo, subjetiva, escondida, lê. Aqui não. Aqui as crianças, tu vai transformar eles em uma máquina de matar sem dó e misericórdia, selecionando apenas os melhores dos melhores e deixando os outros morrendo no caminho. Caramba, que coisa terrível. e isso é o 40 mil. O 40 mil não é um negócio de unicórnios, fadinhas e carinho. Aqui é bruto, é violência extrema, é zero misericórdia. Por isso, é legal. E é assim, tem até um meme. Nossa, como eu queria viver, tipo, no mundo do Star Trek, no universo, no universo Star Wars, ninguém, ninguém, ninguém que conhece 40 mil diz, nossa, como eu queria viver nesse negócio. Por que não? Simplesmente não é legal. É tipo, é o pior dos destinos possíveis, mas é o que temos para hoje. E os Astartes, então, não passam de crianças doutrinadas a virar um soldado pelo imperador. Bem, ok, entendi. Então, você seleciona eles extremamente jovens e depois você vai fazendo os processos de transformação. E é igual essa seleção para todos os capítulos? Não. Cada capítulo é único e tem rituais, muitas vezes quase que religiosos, de como selecionar os seus recrutas. Um exemplo, os Ultramarines. Os Ultramarines são um dos mais light e tranquilos nessa parte. Até tem uma revista em quadrinho que a Marvel acho que fez em conjunto com a GW que eles fazem tipo, ah, eles botam eles tudo num planeta selvagem para morrer. Não, não, não. Isso aí não é o jeito que os Ultramarines recrutam novas pessoas. É totalmente fora de canon. Os Ultramarines têm um dos jeitos mais tranquilos. Tu tem que desafiar um Astarte em alguma coisa. digamos, ah, eu vou desafiar ele para natação, eu vou desafiar ele para uma corrida, eu vou desafiar ele para tentar sobreviver mais tempo na floresta. E, tu vai perder. Tu não vai ganhar. Tu obviamente vai perder para o Super Sop. Se tu ganhar, nossa, tu vai ser recrutado com certeza. Mas, tu vai perder. E o que eles fazem é avaliar o quanto que tu perdeu. se tu perdeu de lavada total, não, tu não vai entrar para o Zastarte. Se tu pelo menos tentou muito, foi acima da média, aí tu vai receber uma chance de virar um Neophyte. Então, existem vários processos diferentes. Alguns capítulos são muito, muito brutais. Alguns capítulos selecionam aonde eles vão. por exemplo, os capítulos baseados em frota selecionam voluntários nos mundos que eles ajudam ou atacam, depende da situação. E eles acabam pegando ali voluntários. Muitos são compulsórios que vão porque querem, outros vão para não morrer. De um jeito ou de outro tu se selecionou para ir. E agora que tu entrou no processo de virar um super soldado, o que vai acontecer contigo? o que acontece com esses selecionados durante o processo de transformação? Bem, pelo códex Astarte, pelo livrinho de regra, tu tem que ter em torno de uns 100 a 200, no caso Neophytes. O que que é esses Neophytes? Os Neophytes são recrutas. Esses recrutas, eles devem ficar na décima companhia. uma companhia de exploração e de reconhecimento, uma companhia leve e rápida feita para identificar o movimento do inimigo e tu mantém esses recrutas que não receberam totalmente as modificações nem a armadura de energia protegidos o máximo possível. por isso eles não devem entrar em combate direto, eles fazem mais um papel de suporte. Alguns já tem uma visão diferente até porque eles não sabem ler. Os Black Templar, por exemplo, o Neophyte ele é meio que um aprendiz direto do Black Templar, é um para um. Então, se existem mil Black Templars, eles têm mil neophytes, sim, só que como os neophytes deles estão lutando junto com eles na frente de batalha, muitos vão morrer antes de conseguir se tornar um verdadeiro irmão de batalha. Portanto, e também porque eles nunca leram o Codex Astarte, cada capítulo faz um pouquinho diferente. Alguns têm essa ala um pouco maior, outros têm ela um pouco menor, alguns têm que pedir autorização para poder aumentar o número de neophytes quando eles levam o dano em batalha. Vai depender muito de cada capítulo. O que tu tem que saber é que todos eles passam por esse processo. Alguns esse processo leva anos, outros aceleram, dependendo também da necessidade de repor novos irmãos de batalha quando as baixas em uma campanha estão muito altas. Ok, entendi. então durante o processo tu é um neophyte e conforme o teu corpo vai mudando tu não fica ali inútil parado na nave tu vai lutar junto e fazer alguma função em batalha geralmente com um comandante veterano que é um irmão de batalha completo que vai ensinar um monte de coisa para eles na prática porque eles têm que ir ganhando experiência conforme esse tempo e o ideal é que tu tente não botar o futuro do teu capítulo na linha de frente para morrer para o inimigo porque eles são inexperientes eles são jovens eles não tem todo o procedimento ainda completo então o ideal e é muito mais eficiente que eles sejam mantidos meio que na retaguarda ou apenas em suporte e não direto no tiroteio e agora sim a pergunta que o pessoal fez e fez garoto ali de 10 anos em um astarte tudo bem a pergunta que eu não queria falar vai ser longo vai ser duro mas nós vamos ir até o fim e eu vou explicar para vocês como ocorre a transformação primeiro eu tenho que avisar que isso aqui é sci-fi sci-fi é uma pseudo ciência eles pegam coisas da vida real uma ciência de verdade e eles enchem de coisa que é baboseira que é uma teoria louca que não faz sentido nenhum ou umas coisas que é mais magia do que ciência de verdade para criar o final então não tente isso em casa criança não vai dar certo para você e muitas das coisas que eles trouxeram aqui não só não funcionariam como são completamente balela então tira isso aqui como eu disse por isso que eu não ia trazer mas tudo bem tudo bem tudo bem se tu quer saber os pormenores desse processo de magia e ciência é pseudo ciência eu vou trazer para te explicar tudo começa quando a semente genética de um irmão de batalha é removida normalmente ela é removida depois que ele morre mas ela também pode ser retirada durante a vida eles conseguem coletar a semente genética que ela fica em dois locais específicos guardada uma no pescoço e outra no peito então um apotecário dependendo da necessidade de criação de novos astartes vai coletar e com isso eles conseguem criar órgãos e esses órgãos novos vão ser implantados no novo recruta como ocorre essa implantação esse processo a gente denomina 19 fases são 19 processos para transformar aquele humano normal em um astarte e essas 19 fases eu vou trazer aqui para você eu gostei muito dessa tabela aqui que eu achei na wiki que demonstra que elas são feitas muitas anos após a outra então não é tudo feito ao mesmo tempo algumas fases podem ser feitas ao mesmo tempo outras não vai depender também de cada capítulo cada um faz um pouquinho diferente um do outro e a regra geral é essa que eu vou trazer para vocês mas entenda que todos os capítulos são únicos e cada um tem o seu próprio ritual e pode mudar um pouco da regra geral ok os 19 implantes então o primeiro o segundo e o terceiro as três primeiras fases normalmente são feitas ao mesmo tempo tinha uma lore mais antiga que dizia que todo esse processo era feito sem anestesia é desnecessário não precisa isso aí não faz sentido nenhum tu não dá anestesia para alguém só vai aumentar os níveis de cortisol e estresse do corpo tu vai fazer o coração trabalhar com uma pressão muito maior e aí quando tu vai cortar vai sangrar um monte e a pessoa vai se mexer vai ser mais difícil fazer todo procedimento a não ser que eles tenham algum tipo de tecnologia de psico hipnose ou coisa do tipo não faz sentido nenhum não ter anestesia aqui tu só vai matar mais gente no teu processo cirúrgico não tem porque isso não é tipo mais legal e mais fodão porque eles fazem isso é apenas idiota já não gostei como eu disse não gosto tanto pseudo ciência cara porque eu gosto de física eu gosto de biologia eu gosto de todas as matérias então quando uma coisa tenta fugir muito simplesmente pra ser olha só como a gente é fodão é não aí chega a ser idiota em algumas situações não tão idiota quanto a nova série do Star Trek que eles usaram ultrassom no espaço até uma criança de 11 anos sabe que o som não se propaga no espaço então usar um ultrassom no espaço sabe onde é que tu enfia esse ultrassom tudo bem tudo bem Star Trek deixa pra lá vamos voltar aqui pro que interessa o primeiro órgão implantado é um coração secundário implantado na cavidade torácica logo atrás do primeiro esse coração secundário acredito que não é bem definido como eles botam mas que o órgão inicialmente não tem o tamanho completo dele quando ele vira um astarte total porque ia ser abrir o peito total da pessoa pra enfiar um outro coração ainda não tem espaço então provavelmente o órgão é pequeno e ele vai crescendo conforme os estímulos hormonais que eles vão colocando depois mas esse implante é feito diretamente nos vasos da base do coração e ali ele tem um novo coração pra que dois corações pra caso um fale o outro mantém ele vivo e também esse segundo coração vai ser necessário pra bombear o sangue pro corpo muito muito maior que o astarte vai ter no final o segundo processo é colocar a osmódula o que que é a osmódula é um órgão colocado na base do crânio junto a glândula pituitária que existe de verdade e esse órgão vai estimular e muito a produção do hormônio do crescimento e a regeneração e o crescimento de novos ossos como assim não é que vai ter um osso novo é que o osso vai crescer ele vai estimular os osteoblastos a continuar crescendo e expandir os ossos o osso dele não só vai ficar mais denso como também muito mais pesado e maior e alguns ossos vão se fundir o tórax de um astarte é praticamente todo colado e a parte do quadril também eles não vão dançar balé mas eles tem meio que uma armadura interna por isso é extremamente difícil tu abrir um astarte mas depois tu faz a cirurgia o procedimento no astarte ele regenera esses ossos em uma velocidade absurda um astarte quebra o braço hoje semana que vem ele já está completamente normal e esse órgão é complementado com o próximo a biscópia a biscópia eu já vi o gente falar de vários jeitos diferentes mas eu gosto de chamar de biscópia porque me lembra o bis bem alguns falam de biscopeia bem esse implante é colocado no peito e ele tem um efeito bem parecido com a osmódula só que esse aqui não afeta o crescimento dos ossos e sim o do músculo e um regula o outro por isso eles são implantados ao mesmo tempo porque se só o osso crescer provavelmente o recruta vai morrer e se só o músculo crescer também não vai fazer sentido nenhum eles tem que crescer numa forma ordenada para que o corpo se mantenha vivo e funcionante durante o processo existem várias tentativas de fazer esse processo meio diferente alguns dá certo outros não mas esses dois órgãos é bom colocar junto porque como eu disse um regula o outro e uma massa muscular absurda ele vai morrer sem respirar porque não vai conseguir afetar direito o movimento respiratório e uma massa óssea absurda ele também vai acabar caindo e não vai conseguir respirar porque não tem força para mexer o diafragma e no caso do diafragma não porque o diafragma é um músculo mas ele não vai ter força para mexer a caixa torácica que faz parte da nossa respiração e vai acabar morrendo portanto esses três são colocados ao mesmo tempo e eles vão começar a fornecer um sangue necessário para o corpo maior e muito mais robusto que o Astarte vai ter então eles são as estruturas de circulação e sustentação beleza entendi fase 1, 2 e 3 fácil achei easy depois de algum tempo começa as próximas fases geralmente leva em torno de um ano ou dois para fazer o próximo processo durante esse período também o Astarte ele recebe uma quantidade absurdamente calórica de alimentos muita 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 açúcar e proteína e também na parte dos minerais ósseos eles recebem uma dieta riquíssima em componentes minerais e muitos suplementos são injetados para poder manter a demanda desse metabolismo acelerado durante o crescimento então nesse período eles comem muito e recebem vários suplementos injetados para poder otimizar ao máximo o crescimento corporal beleza a fase 4 é um implante conhecido como emastamen e o emastamen ele é colocado na corrente sanguínea então de todos os processos até agora esse é o mais fácil eles injetam na corrente sanguínea o negócio não precisa abrir nada bem mais fácil não precisa abrir o cérebro da pessoa de novo e esse aqui ele se adere dentro da circulação da pessoa e ele vai modificando a composição do sangue e aqui tem outra que eu tenho que chamar que isso é falso porque com isso o sangue do astarte vai carregar mais oxigênio do que de um ser humano normal por isso que o sangue deles é mais clarinho porque quando o sangue fica sem oxigênio ele fica mais azulado vontade de dar uma reguada na mão de alguém assim que não sabe o que está falando a hemoglobina humana ela carrega o sangue o oxigênio no nosso sangue arterial com 98% de eficiência tu aumentar 1 ou 2% de eficiência é basicamente nada a não ser que tu mude a proteína que carrega o sangue aí sim porque a hemoglobina sempre vai perder um oxigênio em condições extremas no máximo 2 dos 4 que ela carrega e no sangue venoso ela tem em torno de 70% de oxigenação ainda voltando pro pulmão aonde num ambiente rico em oxigênio ela vai novamente ficar com 100% então baboseiro isso aí mas tudo bem ficção sci-fi o sangue do astarte carrega mais sangue do que 98% uau grande bosta o nosso sangue é extremamente eficiente em carregar oxigênio mas tudo bem tudo bem tudo bem digamos que mude a proteína então e eles carregam oxigênio melhor é na fase 5 ele vai ter implantado o órgão do Laraman Laraman é o nome do cientista que desenvolveu isso não foi só o imperador ele teve uma equipe que desenvolveu esses órgãos e esse órgão também é conhecido como The Healer o curador ele é implantado também no peito e ele parece um fígado em miniatura só que ele auxilia na transformação de células sanguíneas e ele leva como se fosse uma célula tronco em uma ferida e ajuda ela a cicatrizar não só isso ele também contém células de defesa então digamos que uma infecção uma bactéria alguma coisa entrou no corpo do astarte ele vai ser destruída praticamente de imediato e a infecção não vai se espalhar graças às células armazenadas nesse órgão na caixa torácica a fase 6 o nódulo de catap... ah meu Deus esses nomes vão matar de catalepsan 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 bem o nódulo de catalepsan esse é um implante cerebral e esse implante é bem interessante porque ele imediatamente não age ele não faz nada no início e o soldado Neo Fight ele fica então várias horas e horas e horas alguns dias sem dormir eles não deixam ele dormir e o cérebro dele começa a dar alguns problemas e defeitos e nisso ele começa a detectar áreas que o cérebro é suscetível a fadiga quando ele não dorme direito e esse órgão vai lentamente substituindo aquelas áreas do cérebro desativando algumas criando conexões secundárias em outras e durante esse processo o recruta começa a ter alucinações é dores de cabeça terríveis ele começa a ver coisa e eles geralmente ficam paranoicos eles acham que vão vir matar ele que está todo mundo vindo matar ele é um negócio bem legal porque ele está alucinando achando que está todo mundo matando ele então eu imagino que eles devem ficar bem acorrentados durante esse processo e depois que o processo termina as áreas sensíveis à fadiga do sono são substituídas por esse órgão novo então ele não precisa mais dormir praticamente nada ele dorme mas períodos curtíssimos e ele dorme depois de dias e dias o recorde atual de um soldado lutando sem pausa foram 328 horas sem dormir muito incrível impressionante então quando você está em um campo de batalha que você está ativo 24 horas por dia ter passado aquele processo de extremo sofrimento vai valer a pena falando em órgãos que ajudam na batalha vamos continuar a fase 7 eles vão colocar o preomor o preomor ele é um estômago antes do teu estômago é tipo as pessoas fazem cirurgia de redução de estômago eles vão botar um a mais isso aí eles vão colocar um a mais para que para que qual o sentido esse estômago especializado ele consegue detectar e sentir toxinas e ele consegue digerir muita coisa e ele consegue quebrar a maior parte das toxinas então se um astarte está numa batalha tendo que sobreviver ali de comer o que tem no chão digamos que ele está num planeta a nave dele foi destruída ele não tem para onde se retirar ele vai conseguir comer ali plantas pedaços do inimigo morto qualquer coisa que ele achar no chão um animal pode ser venenoso e esse órgão vai com certeza quebrar bactérias patogênicas toxinas da carne ou do que ele comer e aquilo ali vai entrar sem prejudicar o corpo caso a toxina seja incrivelmente difícil de quebrar e não vale a pena numa questão energética ele vai auxiliar o super soldado a vomitar ele não vai vomitar em qualquer lugar é um vômito voluntário como assim? o soldado sente que não está legal quando tiver numa situação tranquila ele tira o capacete e ele vomita sem dificuldade algumas toxinas também elas podem ser armazenadas em um outro órgão que trabalha junto com esse mas vai vir depois na fase 8 ele recebe a homofágia a homofágia é um implante que honestamente isso aqui também entra bastante sci-fi como assim? já jogaste Assassin's Creed? se tu já jogou Assassin's Creed a teoria do jogo é o que? é que tu tem uma memória genética que a nossa memória parte dela fica no nosso DNA então baseado nessa linha de ficção científica um super soldado com esse implante que fica na medula espinhal ele consegue ver e sentir as coisas daquilo que ele come ué? como assim? peraí, não entendi digamos tu tá num planeta aleatório tu tá num planeta tipo selvagem tem ali animais certo? se tu matar um desses animais e comer a carne o super soldado consegue entender algumas coisas que aquele animal viveu coisas como aonde busca água aonde é seguro passar caminhos o local onde ele já esteve o local onde ele dorme o local onde eles se reproduzem então ele consegue identificar essa memória genética naquilo que ele come isso aí é baboseira a nossa memória fica guardada no nosso córtex cerebral a gente não desenvolve uma memória genética a memória vem totalmente do cérebro mas ok ficção científica então aqui eles comem e eles veem as coisas daquilo que ele comeu o pessoal dos Night Lords esse aí deve ver um monte de coisa porque tu sabe que eles comem de todo e tudo bem vamos continuar então a fase 9 não é difícil de entender agora que o super soldado já cresceu muito muito mesmo ele tem mais espaço e eles implantam um novo pulmão esse novo pulmão aumenta ainda mais a área de oxigenação do sangue e permite o soldado a respirar muito melhor e mesmo que os dois pulmões normais dele recebam dano incrível esse último pulmão e o coração secundário conseguem manter ele vivo vivo até alguém vir ajudar até ele receber o tratamento adequado e ele vai voltar a lutar os soldados aqui dos astarte eles são muito muito difíceis de matar mas não tem noção como é difícil de matar mesmo que eles caiam feridos em combate muitos podem só ser recuperados de volta para a luta e esses órgãos permitem que eles sobrevivam aos tratamentos e continuando os implantes a fase 10 o oculob ele é implantado diretamente atrás do olho no teu nervo óptico e ele vai com o tempo ajustando a tua visão esse processo geralmente é ajustado pelos apotecários do capítulo e eles vão testando e ajustando a tua visão até o momento que tu consegue enxergar praticamente sem luz eles conseguem ver no escuro eles conseguem ver algumas cores que a gente não vê eles conseguem ver microscópicos movimentos eles conseguem enxergar então digamos um mosquito certo que está na periferia do teu olho tu não consegue ver porque ele é pequeno demais para o limiar do teu olho enxergar agora um super soldado vai ter a visão perfeita e vai enxergar e caso o recruta tivesse algum problema de visão um problema em qualquer um de seus órgãos normais esses órgãos vão adaptar e ajustar e corrigir esses defeitos prévios a fase 11 a orelha de liman liman não o liman com eu liman com y também um cientista que ajudou o imperador muito muito tempo atrás a ajustar esse processo essa orelha eles fazem a retirada da tua orelha não só a parte de fora eles tiram até o interior dela o ouvido médio interno e eles colocam ali esse órgão que substitui um dos ouvidos do super soldado por fora tu não vai ver a diferença mas por dentro esse órgão é incrível ele permite um labirinto que controla o teu equilíbrio perfeito tu nunca 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 vai perder o equilíbrio tu nunca 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 vai entontar ou ficar enjoado tu pode ser arremessado num torpedo de invasão entrar numa nave de cabeça pra baixo e matar todo mundo ali com a tua bota ligada na parede e tu não vai sentir em nenhum momento tontura ou alteração da posição perfeito pra um soldado feito pra lutar no vácuo espacial por isso eles são treinados e prontos pra lutar em qualquer ambiente e qualquer situação ah essa orelha também permite que eles filtrem e amplifiem sons como assim digamos que tem uma multidão de pessoas e tem alguém sussurrando um pro outro um super soldado consegue se ele escuta o que eles estão falando ele pode filtrar todas as outras conversas e focar só naquela ali e esse órgão amplifica o que que eles estão falando então muito útil pra te escutar através das paredes pra te escutar passo do teu inimigo uma dica aí pra quem joga cs escute o passo do pessoal que tem gente que anda cavalando eu sou um desses eu não ando no shift eu ando correndo bem se tu andar com barulho um super soldado vai saber que tu tá vindo eles sabem o que tá acontecendo mesmo sem ver simplesmente pelo ouvido eles tem uma audição espetacular a fase 12 esse é um órgão de emergência um super soldado é feito pra sobreviver a condições adversas e na fase 12 eles colocam um implante conhecido como Susan Membrane esse implante é também chamado popularmente de oibernador eles colocam no cérebro e ele cria meio que uma camada ao redor do cérebro só que ele não faz nada ué pra que então botar isso aí no momento digamos que um soldado sofre um dano absurdo ou que ele tá numa condição impossível de sobreviver digamos que a nave que ele tá explodiu e ele ficou no vácuo espacial ele pode ele mesmo implantar alguns hormônios que ativam esse órgão ou a própria armadura detecta a situação perigosa do corpo e implanta esses negócios automaticamente no sangue e quando esses hormônios ativam a membrana ela meio que deixa o cérebro do soldado em uma estase e ali ele fica numa fase de metabolismo praticamente zero e ele pode ser resgatado depois então quer dizer que se tu explode uma nave que tem as tartes dentro eles podem ser resgatados no espaço isso aí precisamente eles são muito valiosos para te perder em um combate espacial portanto esse órgão permite que eles sejam resgatados e voltem a ação o recorde de alguém que sobreviveu nesse estado de hibernação foi 567 anos e hoje ele continua lutando pelo império tá tudo certo vida que segue só um soninho da beleza então por isso os primarcas também ah o primarca tá dormindo ele não tá dormindo ele tá hibernando ele tá nesse estado onde o corpo dele tá tão danificado que o órgão protege o cérebro dele mas ele não pode voltar com o tempo ele deve recuperar mas ele não tá ativo ele não tá funcionando e não é um sono normal é um coma isso aí esse órgão bem interessante e isso explica também porque que os primarcas demoram tanto pra voltar bem agora chega 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 eu não aguento mais lord eu não sabia o cuidado com o que você deseja você queria saber todos os implantes e como tu transforma alguém no super soldado mas é muita coisinha cara eu não tô pegando tudo eu não consegui calma soldado da guarda não se desespere isso aqui não cai no teste tudo que tu precisa saber é como reparar e arrumar a tua arminha de laser então vamos fazer uma pausa um momento pro relaxamento pra você membro da guarda que é um homem simples e não consegue guardar tanta informação tão rápido vamos com calma respire feche os olhos e imagine você agora está em um planeta paraíso você recebeu uma condecoração do seu comissário o seu serviço foi exemplar por isso você vai tirar suas merecidas férias nesse planeta paraíso finalmente depois de um ano de batalha em um planeta esquecido numa fronteira horrível com uma trincheira cheia de sangue urina água tudo que é coisa nojenta ali embaixo você agora pisa na grama respira o ar puro depois de ter comido uma refeição quente respire expire escute os pássaros aqui a terra já foi assim sinta as folhas nas suas mãos você está calmo ótimo porém um alarme dispara o planeta está sendo invandido por tiranídeos felizmente você é um membro da guarda você está sempre pronto você puxa sua arma e sai correndo naquela onda de criaturas aberrantes que está vindo para te devorar mas você não tem medo você segura sua quila e você repete o imperador protege e baioneta armada você corre em direção a onda pronto e destemido para enfrentar os inimigos da humanidade e dar a sua vida pela glória do imperador lindo momento lindo momento bom momento de paz e calma para os nossos recrutas voltamos agora a programação habitual bem os implantes uma coisa também se você está dirigindo não fecha o olho eu pedi lá no começo que você fecha o olho não é para fechar o olho se você está dirigindo tantos que no carro não faz isso bem eu devia ter falado isso antes eu devia ter falado isso antes tá voltamos agora para os implantes a fase 13 o melanocrome o melanocrome é um implante no sistema linfático que faz alterações na tua pele ele modifica a mel no caso a melatonina que produz a substância que protege a nossa pele contra radiações ionizantes então digamos que um super soldado vai à praia ele se bronzeia em alguns minutos e essa melatonina da pele dele é absurdamente resistente e ela consegue absorver até radiações maiores como radiação gama por exemplo ah um planeta foi destruído por bombas nucleares eles podem lutar a ler e está tudo certo como se não fosse nada eles têm uma resistência à radiação muito mas muito muito maior que qualquer organismo vivo no caso que os seres humanos claro os mecânicos têm um jeito de substituir isso é só tu usar uma máquina mas eles conseguem resistir à radiação eles não são totalmente imunes e a longa exposição vai começar a afetar eles mas eles conseguem sobreviver até completar a missão a fase 14 eles recebem o Olite Kidney o que é isso? o rim Olite Kidney é rim tá? é um órgão especial e ele serve como um sabe aquele momento que deu tudo errado cara? deu tudo errado tudo errado mesmo que nem os órgãos de defesa nem a imunidade dele conseguiu destruir uma toxina esse rim ele consegue absorver gastando uma energia absurda qualquer veneno muito muito maior e excretar isso pra fora do corpo então quando esse processo acontece o super soldado desmaia é muita energia que isso aí consome mas digamos os Dark Eldar conseguem acertar ele com várias neurotoxinas ele tava sem armadura digamos que ele tinha sido capturado e eles atiraram atiraram nele quando ele tava tentando fugir ele consegue derrotar os Dark Eldar mas aquelas neurotoxinas tão paralisando todos os músculos do corpo dele ele desmaia no chão esse órgão absorve aquela toda aquela toxina do corpo e joga pra fora permitindo que ele volte a ação claro durante esse processo ele fica totalmente indefeso então isso aí geralmente é algo feito apenas nas mais extremas condições quando o corpo tá praticamente falhando por causa dessa toxina mas não é incomum tu vê um Astarte cair um veneno toxina achar que ele tá morto e depois de umas horas ele levanta novamente como se não fosse nada e também esse órgão quando ele não tá funcionando pra essa ação de emergência ele regula os outros órgãos então ele tem outras funções também a maioria dos órgãos aqui um trabalha junto com o outro e muitos são regulados por implantes contínuos de hormônios e outros fatores que ajudam o crescimento e a proliferação das células germinativas desses órgãos que elas vão eles não começam no tamanho total eles botam pequeno ele vai crescendo lá dentro a fase 15 a neuroglótis a neuroglótis é engraçada eles botam ela dentro do nariz na tua fossa nozol lá em cima e lá ela muda as tuas papilas eu ia dizer gustativas não gustativas na língua as tuas papilas pra sentir o olfato e aí o que que acontece tu consegue sentir o cheiro muito mais do que um ser humano normal praticamente tu fica no nível de um cachorro não fala isso pros space wolves mas eles tem o faro mais fino que os outros por quê? porque graças a uma modificação do primarca que mudou a semente genética posteriormente porque foi vindo dele depois ele foi mudando todo mundo eles tem esse órgão absurdamente desenvolvido e um outro órgão anormal que vem junto que aumenta o efeito dele então um super soldado consegue digamos farejar sangue farejar alguém que foi capturado e ele consegue ah eles passaram por aqui ele detecta certinho o caminho que o inimigo correu muito útil pra te perseguir uma presa em um ambiente que tu não sabe onde é que ela foi muito útil pra te pegar alguém que tá tentando ser furtivo fugir do meio do nada então eles conseguem quando os olhos falham eles tem também o nariz e no caso não tão útil quando um dos irmãos de batalha come muita proteína e solta ali uns gases do efeito estufa vai fazer o que ele é o preço que tu paga pra sentir o cheiro melhor e no caso o décimo sexto implante o mucranóide o mucranóide ele é implantado também no cérebro acho que durante esse processo deve deixar o crânio da pessoa aberta porque eles ficam mexendo tanto ali dentro e ele cria uma espécie de casulo ao redor do corpo do astarte não o tempo todo não é isso aí como assim digamos que ele tá no vácuo espacial e que ele vai morrer ele cria um casulo impermeável que isola ele dos elementos então quando um astarte vai morrer digamos de frio de calor de exposição a radiação ou simplesmente por estar no vácuo do espaço essa glândula cria esse casulo e protege ele ali dentro se alguém conseguir resgatar ele a tempo ele pode ser retornado a vida é mais um órgão especial pra trazer o soldado de volta e também acho que os primarcas devem estar encasulados durante aqueles comas eles não estão ali dormindo no caixão eles formam esse casulo pra se proteger do ambiente a glândula de Betcher essa é uma glândula esquisita ela fica na boca e ela é junto ali as glândulas salivares e ela produz uma secreção que corrói o que eles comem é uma secreção extremamente corrosiva e é pouco dito isso e os super soldados quase não usam mas eles tem um guspe ácido tipo do réptil no mortal combate sabe aquele guspezinho de ácido eles podem fazer a mesma coisa e se isso atinge um olho digamos de um ser humano esse ácido corrói o olho e deixa a pessoa cega mas é algo que não é muito usado eles raramente utilizam isso mas os super soldados tem um guspe ácido venenoso que eles podem fazer caso necessário então digamos ele foi capturado ele está preso em correntes o inimigo vem ali para interrogar ele dá um guspe na cara e deixa o inimigo cego faça isso com um tal claro tu nunca vai ser capturado por um tal porque tu vai quebrar na porrada mas interessante uma coisa a mais para te saber e aquelas toxinas que foram capturadas pelo estômago muitas vem parar nessa glândula de Betcher porque é aqui que elas ficam armazenadas para ser excretadas quando necessário a fase 18 é se não a mais importante é aqui que ele recebe as glândulas progenoides o que que é isso a glândula progenoide também é vulgarmente conhecida como semente genética todos os órgãos aqui são derivados desse órgão específico a glândula progenoide é o que produz as células germinativas que vão fazer esses órgãos e que vão mudar o novo recruta para se transformar em um outro super soldado então é como se fosse o ovário e o testículo junto criando uma célula tronco pluripotente para fazer qualquer coisa esse órgão é o que vai garantir o futuro do capítulo e esse é o órgão mais importante e ele é conhecido quando tu fala de semente genética muitas vezes estão falando desse órgão aqui e essa glândula progenoide ela pode ser retirada do pescoço e do peito e ela pode ser retirada em vida e depois ela se regenera mas normalmente tu tira ela depois da morte leva muito tempo para ela formar uma quantidade de células suficientes para te transformar em um novo super soldado a do pescoço leva em torno de 5 anos para poder ser extraída e a do peito em torno de 10 mas eu trouxe aqui também para te saber essa curiosidade e como é retirada essa semente genética como tu tira essa glândula progenoide já que agora o corpo dele já modificou os ossos dele já são absurdamente duros e resistentes e como é que tu abre o peito para tirar isso aí tu deve ter visto os apotecários usando essa linda ferramenta o nartessium o nartessium é o que eles usam para cortar os ossos do astarte e procurar a semente genética lá dentro e ela coleta a semente genética da glândula progenoide e mantém ela em cápsulas protegidas assim o apotecário numa batalha caso um irmão de batalha morra ele tem o dever sagrado de recuperar essa semente genética e garantir a continuidade do capítulo por isso eles tem essa ferramenta precisa para fazer esse processo é um negócio muito muito violento porque tem que ser tu tá num campo de batalha o cara ali morreu tu tem que tirar isso aí para garantir a continuidade do esforço de guerra tu não vai pensar duas vezes tu tem que ter uma ferramenta rápida e precisa e para quebrar o osso do super soldado ela tem que ser muito muito grosseira por isso eles usam essa ferramenta digamos que um inimigo lute com um apotecário no mano a mano ele pode enfiar isso aí no crânio do inimigo? Sim claro que sim isso mata também se tu é qualquer coisa menos que um super soldado isso aí vai te matar muito muito facilmente é achei interessante quis trazer aqui para um conhecimento a mais para você e quanto ao último implante porque até agora foram só 18 não me enrola qual que é o último o último implante é a carapaça negra o que que é a carapaça negra? quando o soldado sobrevive a todos esses processos ele já está quase no final peraí tu falou quando ele sobrevive quer dizer que ele pode morrer? sim na verdade é bem comum falhar e o neophyte morrer digamos que se tiver 60% de sucesso está no lucro é mais que o suficiente para repor os soldados? porra é pois é é isso mesmo então mesmo sofrendo mesmo com todo aquele treinamento mesmo com toda aquela escolha de recruta tentando pegar os melhores dos melhores ainda assim um monte morre nesse processo infelizmente sim e esse último processo é o mais doloroso de longe a pele da pessoa é totalmente aberta e retirada e é colocado claro não tudo de uma vez e é colocado por baixo implantes eletrônicos que se ligam nos nervos e nas conexões musculares e esses implantes eletrônicos depois vão fazer a conexão da pessoa junto a armadura de energia é um processo depois é claro a pele é fechada por cima depois tu botar o negócio mas é algo doloroso até não poder mais porque a maioria das terminações dolorosas fica na pele então depois de sobreviver a esse processo horrível de ser retirado tua pele inteira vivo e colocado esse processo por baixo no teu nervo no teu músculo depois o astarte está completo e com essa black carapace ele consegue ser um com a sua armadura de energia é como se você não precisa ter esse órgão para usar uma armadura de energia mas tendo esse órgão tu consegue sentir se ela está suja se ela está mais pesada de um lado se ela está com uma peça dando problema se tu consegue se mexer nela com muito mais fineza tu consegue usar ela para o ápice da perfeição humana o ápice da nossa capacidade então é como se tu dirigisse o teu carro e tu soubesse que uma roda está desbalanceada simplesmente por sentir como se a roda estivesse desbalanceada tu nem ligou o carro tu só está ali sentado e tu já sabe isso e isso permite a eles uma mobilidade e um uso muito melhor da armadura de energia por isso esse implante é considerado um dos mais importantes para diferenciar um super soldado de um humano convencional usando uma armadura de energia um humano convencional poderia usar essa Black Carapace cara até poderia mas a dor é tanta que provavelmente ele vai morrer no processo já o Astarte agora com todos esses órgãos redundantes e capacidade de sobreviver a praticamente tudo ele consegue sobreviver muito muito mais fácil então é praticamente impossível tu matar ele sem destruir o corpo por inteiro por isso ele consegue sobreviver a essa cirurgia terrível muito bem agora cada capítulo vai depois de todo esse processo fazer o seu ritual de transformar o Neophyte em um Astarte alguns fazem uma festa outros fazem uma uma cerimônia para colocar a armadura de energia e apresentar ele para o capítulo outros não estão muito nem aí e depois que ele for crescer no capítulo é que ele vai ganhar alguma coisa por exemplo os Marini malevolentes não estão nem aí para ti a parabéns depois tu não fez mais que obrigação depois tu fizer alguma coisa importante a gente dá uma medalha agora cala a boca e vai lá matar a alienígena Marini malevolentes esses caras são do bem esses caras são legais bem zero cerimônia com eles mas a maioria tem uma espécie de ritual e cerimônia própria os anjos de sangue tomam ali o sangue de sanguíneos fazem todo um negócio ritualístico e cada um é diferente um do outro aí acho mais interessante quando a gente falar dos capítulos especificamente mas agora ele não é mais só um humano ele é um astarte um fuzileiro espacial pronto para o que o universo tem para jogar contra nós e mais uma coisa que há umas perguntas que o pessoal tem o costume de fazer e eu achei interessante trazer aqui para nós existem falhas nesse processo ou na semente genética como um todo sim existem é no caso a mais conhecida e a mais famosa das falhas é a canis Alex a canis Alex é uma falha da semente genética do limonrus que dá a eles a mais pelos dá a eles um olfato melhor faz os caninos crescer e alguns deles viram os lobisomem meio louco querendo matar todo mundo mas tudo bem é uma falha que acontece na semente do limonrus e por causa dessa falha apenas pessoas de Fenris podem se transformar em lobos espaciais outras pessoas de outros mundos não tem a mesma genética que modificou ali que o limonrus adaptou com o ambiente então infelizmente se Fenris cai os Space Wolves nunca mais vão conseguir repor os seus números por isso que é importante a defesa de Fenris o Rogaldorn e todos os descendentes dos Imperial Fists eles não tem aquela glândula de Batcher aquela que gospe ácido então eles tem isso muito atrofiado é uma falha do Rogaldorn ele não gospe ácido triste triste lamentável mas dá pra viver sem dá pra viver completamente tranquilo sem isso aí os Night Lords e os Anjos de Sangue eles tem um defeito na Neuroglotis a Neuroglotis é a que permite a eles melhorar o cheiro e a respiração e também que permite eles a detectar o gosto e o sabor nas coisas que eles comem os Night Lords desenvolveram um gosto absurdamente peculiar por carne humana eles são canibais eles comem qualquer coisa eles são muito eles tem uma fome por carne que é incessante e os Anjos de Sangue eles tem uma sede de sangue o gosto de sangue é hipnótico pra eles o cheiro do sangue deixa eles fanáticos e isso é um defeito que vem do primarca deles e meus amigos a Ravenguard e os Salamanders eles tem um defeito no órgão do Melanchrome como assim aquele órgão que protege da radiação é modificado neles a Ravenguard transforma eles praticamente em albinos com o transparente quase e os Salamanders faz com que eles criem tanta tanta proteína resistente a radiação que eles conseguem ser imunes ao fogo eles não vão queimar porque eles tem tanta proteína na pele que protege de radiação que eles não queimam mais e os soldados que são expostos a radiação prolongada incluindo a radiação que corrompe do caos viram estéreis como assim estéreo não estéreo no sentido de relações conjugais e sim estéreo porque eu não posso falar outras palavras que eu não quero ser desmonetizado mas sim estéreo no sentido de não produzir mais a semente genética então mesmo sendo resistentes uma exposição prolongada à radiação pode impedir que um astarte consiga gerar novos astartes e eu sei aquela pergunta que alguns aqui querem fazer você seguidor de slanesh tá eles implantam 19 órgãos mas e o órgão que importa hein hein hum hum eles crescem o tamanho mas sabe que o tamanho de uma coisa é mais importante que as outras tu sabe tu sabe o que eu estou falando eu não vou falar sobre isso porque o meu canal que eu quero monetizar o meu canal meu canal que é family friendly mas pra você que gosta de slanesh saiba que os super soldados eles não conseguem se reproduzir de forma normal eles tem os órgãos reprodutores mas eles não funcionam porque eles não conseguem gerar filhos o imperador projetou super soldados pra ter um número conhecido e controlado se eles pudessem se reproduzir eles poderiam dizimar a humanidade e os astartes eles são uma ferramenta da humanidade eles são nossos guardiões e nossos anjos protetores do imperador mas eles não devem dominar o ser humano eles são um fim pra um desculpa um meio pra um fim eles são só um soldado pra levar a humanidade ao nosso potencial depois disso eles não devem mais se reproduzir e aumentar os seus números portanto é desfuncional o órgão dessa questão que eu não posso nomear aqui pra não ser sabe né youtube youtube não gosta alguns diriam que é censura outros diriam que é pra proteger as crianças tudo bem a gente não fala sobre isso nesse canal e tu disse ali que a exposição a radiação caótica faz com que a semente genética pare de funcionar então os astartes do caos de onde é que eles vêm eles roubam semente genética dos soldados realistas e eles fazem o possível pra transformar com psico-hipnose eles e também eles implantam parte da sua semente genética pra tentar sobrecarregar o DNA da semente genética realista e criar novos soldados caóticos também doutrinando eles no culto ao caos e querendo ou não o caos vai corromper a mente desses novos recrutas e os recrutas também que eles botam geralmente são fanáticos caóticos portanto eles conseguem se reproduzir com o tempo todos eles vão ficando estéreis mas enquanto eles conseguem eles coletam a semente genética e tentam criar o máximo possível às vezes eles capturam super soldados realistas tão gravemente feridos e eles fazem rituais de possessão demoníaca e criam meio que uma mistura de criatura demoníaca e um super soldado e eles utilizam esses seus escravos agora seus soldados demoníacos para lutar por eles então o caos tenta roubar a semente genética dos soldados aliados porque inevitavelmente eles não vão mais conseguir gerar novos e acredita-se que alguns super soldados campeões do caos voltam e são refeitos dentro do imaterial quando eles fazem algo muito grandioso que chama a atenção do deus do caos eles regeneram eles criam eles novamente eles dão tipo uma espécie de mortalidade para os seus servos não sabemos até que ponto aquela recriação é igual ou semelhante ao original e provavelmente essa coisa nova é muito muito mais corrupta e caótica que o original mas a gente não consegue entrar na mente dos traidores então uma coisa a mais aqui também nessa questão da semente genética e quanto aos primários Space Marines e o Belissarius Cloth que consegue fazer o que ele quer bem o Belissarius Cloth já que ele recebeu a ajuda do Guillaman ele recebeu também material genético extremamente puro do Primarca e ele conseguiu desenvolver três órgãos diferentes esses três órgãos conseguem transformar os primários em um pouco mais parecido com o Primarca então eles vêm maiores mais fortes mais resistentes com as falhas corrigidas os melhores desmelhares chato 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 tudo bem tudo bem tudo bem tem a explicação na lore que ele recebeu o apoio do Guillaman para isso e ele deu uma interpretadinha diferente na ordem que o Guillaman deu para ele e ele começou a testar e usar a semente genética e com os seus testes e experimentos eu nada me tira na cabeça que o Belissarius trabalhou na fundação amaldiçoada e os primários diz ele que são imunes às tentações do caos são imunes as falhas genéticas e que tem 0.001% de chance de desenvolver um erro nesses órgãos igual ali aconteceu com os anjos de sangue com os night lord com todos eles e o Guillaman hum tá bom o que eu posso fazer agora que já tá pronto mas o Belissarius jura pelo Omnissaia que é seguro o Guillaman não fiz nada de errado se usei semente genética dos traidores foi na pura inocência e criei esses caras aqui perfeitos pode confiar aqui é qualidade Omnissaia LTDA e isso aí vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai vai dar merda vai porque não vai dar certo não vai dar certo cara mais cedo ou mais tarde isso aí vai morder em pé nas costas e porque eu acredito fielmente que ele deve ter usado uma criatividade uma semente genética não 100% pura para criar essa quantidade absurda de super soldados então meus amigos agora você entende a semente genética é o nome dado aos 19 órgãos e 3 a mais no caso dos primários space marines que cria o super soldado então ela é uma mistura de magia biologia e ciência e mecânica porque é um robôs microscópicos também tem a ler que transformam o corpo e o DNA de quem recebe em uma criatura excepcional um super humano um astarte era isso que eu quis trazer para hoje falei que esse assunto era meio complicado e meio maçante mas eu faço aqui o que o pessoal pede e esse foi o mais pedido se você tem alguma ideia ou curiosidade ou quer saber alguma coisa sobre um assunto específico e eu achar legal às vezes eu vou trazer fale aí nos comentários o que você queria escutar sobre ajude o canal obrigado a todos pela paciência e o imperador protege